Governador Valadares, uma escola de música em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo oferece aulas de viola caipira. Tudo é realizado de forma gratuita e por meio de um convênio com a Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Temos o bico sétimo. As aulas gratuitas de viola caipira para todas as idades e níveis de conhecimento. A pequena Êndeles, de 8 anos, já arrisca tirar o som do instrumento. Minha mãe e meu pai me escreveram para me tocar na igreja. A extensão do projeto, que começou com uma turma ofertando 20 vagas, agora atende a 46 alunos de todas as idades. Os contemplados escolhem o dia da semana e o melhor período do dia. O curso serve de laboratório para descobrir talentos. É bem complexo, devido às posições que você tem que pegar, memorizar. E, por ser difícil, você leva um tempo para aprender. Mas depois que aprende, você fica professor. Então, eu estou aqui com o Jorge, aprendendo, gostando muito. Porque ele é um exímio professor, um senhor dedicado. Então, ele gosta muito de ensinar. E eu estou amando estar aqui, aprendendo com ele. A viola caipira, então, um dos tipos mais emblemáticos do Brasil, é carregado de contos e tradições, ajudando a narrar um pouco da história da cultura brasileira. Dentre outros motivos, foi o que encantou a Jennifer. Aqui eu procuro um aperfeiçoamento. Porque a gente aprende, mas tem muita coisinha que a gente não sabe. Igual o Humberto, que foi o meu professor, ele aprendeu com o Jorge. Ele fazia aula com o Jorge para passar para a gente. Mas aí ele acaba... a gente nunca passa tudo o que a gente aprende. Então, ficou algumas coisas a desejar, vamos dizer assim, na minha maneira de tocar. Aí eu estou aqui de novo para reaprender o que eu já sei, aprender coisas novas. Conhecedor da viola cabocla, Jair tem o instrumento como companheiro de vida. A forma do bojo, os sons das cordas, evoca a simplicidade do sertão. Eu arrumei a violinha e comecei a cutucar. Mas aqui você não vê um cara para tocar, para a gente poder ver, né? Para a gente ver e levar para a mente. Mas era o meu sonho aprender a tocar viola caipira. Então a gente... fui pegando, fui pegando, fui pegando, fui pegando. Consegui saber algumas coisinhas, porque é difícil. Isso aqui nem é igual violão, não é difícil. Tocar o instrumento exige certa habilidade. E o estilo musical tem um espaço incontestável na música. Um dos objetivos do curso é buscar novos integrantes para a orquestra de violas do Rio Doce. Nós dividimos aqui em três categorias aqui, na verdade. O iniciante do zero, a U que já tem uma noção e aqui eu tenho pessoas que já até toca fazer o show. Então nós dividimos essa turma e todo mundo vai aprendendo. Se tiver viola ou não tiver viola, pode nos procurar aqui, que a gente dá um jeito de encaixar ele para aprender. E o desafio é que na primeira aula ele já vai sair tocando uma música aqui. Não é muito fácil não, né? Mas para quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a oficina de viola caipira, que abriu inicialmente com 20 vagas, tiveram 46 inscrições. Pode ficar atento também para poder tentar conhecer um pouco mais dessa arte, porque é muito interessante. Agora vou pedir a ajuda dos meus amigos aqui, né? Para a gente poder acompanhar. A oficina de viola caipira foi contemplada pela lei Aldir Blanc, de apoio à cultura, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, de governador Valadares. A oficina faz parte do festival de verão. A tendência de agora para frente, com mais repasses dessa forma, caso o governo federal faça, é que a gente tenha mais oficinas, mais eventos, mais exposições, mais atividades culturais acontecendo nas periferias e nos bairros mais distantes do centro. De maneira que a cultura esteja em toda parte. É que a cultura esteja em toda a vida é um tempo, mas não 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 é um tempo. Obrigado.